Os Estados Unidos, o Japão e as Filipinas expressaram séria preocupação com a atitude de Pequim no Mar da China Meridional. A declaração conjunta dos três líderes foi publicada após uma cúpula trilateral sem precedentes na Casa Branca. Os líderes expressaram séria preocupação com o que chamaram de comportamento perigoso e agressivo da China no Mar do Sul da China. Em um aviso claro a Pequim, o presidente Joe Biden prometeu defender as Filipinas no caso de um ataque no Mar da China Meridional. O presidente alertou que qualquer ataque contra aviões, navios ou forças armadas filipinas no Mar da China Meridional desencadearia a aplicação do Tratado de Defesa Mútua. A reunião de Biden com o colega filipino Ferdinand Marcos e com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida ocorreu em meio a repetidos confrontos entre navios chineses e filipinos, que geraram temores de um conflito. A China reivindica quase todo o Mar da China Meridional, ignorando as reivindicações de vários países do Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas. O presidente democrata afirmou que o compromisso dos Estados Unidos com a segurança do Japão e das Filipinas é inabalável. E estabeleceu como objetivo uma área Ásia-Pacífico livre, aberta, próspera e segura, uma expressão usada por Washington para contrariar o que considera os planos perigosos e agressivos da China na área. Pequim já havia reagido duramente ao anúncio de quarta-feira de uma maior cooperação militar entre Estados Unidos e o Japão. Pequim já havia se.